Nos últimos 10 anos, na última década, avançámos muitíssimo em Portugal na agenda da igualdade, naquilo que diz respeito sobretudo a questões de igualdade de género e de igualdade por orientação sexual e identidade de género. Eu, aliás, gosto sempre de ligar estas duas realidades de uma forma muito estreita. Nem toda a gente concorda com esta ideia, mas eu gosto muito de ligar as duas, porque creio que as discriminações com base na orientação sexual e na identidade de género decorrem claramente das discriminações em termos de género. E, portanto, há um pacote que nós, politicamente, tal como nas ciências sociais também, analiticamente, devemos considerar em conjunto o que é que nós queremos em termos de igualdade nas relações entre homens e mulheres e de igualdade nas relações, basicamente, entre gays e lésbicas de um lado, e heterossexuais do outro. Enfim, em suma, uma sociedade igualitária onde as identificações de género ou de sexualidade não sejam razões para diminuição do uso fruto dos direitos e da igualdade de oportunidades por parte das pessoas. Posto isto, eu acho que das coisas mais importantes que aconteceu na nossa democracia e da qual devemos estar muitíssimo orgulhosos e orgulhosas, foi o facto que, mais ou menos a partir do ano 2000, enfim, um pouco antes ainda também, começámos a ter uma progressiva completude da agenda da igualdade em termos de género e sexualidade. Tivemos-no claramente com todo o debate sobre a interrupção voluntária da gravidez, a história dos dois referendos, a própria história de o assunto ter sido referendado acabou por se transformar numa belíssima história política de como se pode progredir a partir de uma situação de obscurantismo e de uma certa chantagem cultural sobre as pessoas para uma situação de plena aceitação. E, aliás, vemos neste momento que algumas das tentativas de recuo em pequenos aspectos são justamente em pequenos aspectos porque elas sentem dificuldade em combater aquilo que se tornou num consenso generalizado na sociedade em relação aos direitos das mulheres no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez. Tivemos avanços significativos numa série de legislação e de intervenção da parte do Estado e da ONGs relativamente a questões relacionadas com a igualdade de género e, quando fazemos esse historial, nós vemos que, e essa é a minha área de concentração e é para isso mais que estou aqui, nós vemos que as questões LGBT, as questões de direitos da população lésbica, gay, bissexual e transgénero foram acompanhando as questões da igualdade de género e, inclusive, muitas vezes incentivaram-nos. Quer dizer, elas próprias foram a vanguarda de formas de entender a igualdade de género novas e mais satisfatórias. É evidente que o triunfo disso foi a legislação que fizemos passar sobre a igualdade de acesso ao casamento civil, que, tal como defendíamos na altura e tínhamos plena razão, era um instrumento simbólico fundamental para mudar a forma como se poderia entender a igualdade em função da orientação sexual. Eu diria que, até do ponto de vista histórico e cultural, o aspecto simbólico, o aspecto de chave simbólica que o casamento entre pessoas do mesmo sexo teve é, de certa maneira, equivalente ao papel da igualdade no direito ao voto entre homens e mulheres. Quer dizer, opera o mesmo tipo de mudança simbólica em que as pessoas começam a ver, bom, espera lá, estas pessoas acedem igualmente a qualquer coisa que nós gostemos ou não consideramos como simbólica representativa da plenitude do estar em sociedade. Isto é, o voto, ou no caso de questões que têm a ver com o género e com a sexualidade, a possibilidade de casar. Portanto, conseguimos ir progredindo muitíssimo nesta área. Fizemos-lo bastante depressa, e isso é bom, não é mal. Fizemos-lo muito depressa. Normalmente gosto de usar a imagem de que chegámos tarde à estação do comboio, mas apanhámos um expresso, não é? E, portanto, acelerámos muito em relação, nomeadamente, a outros países. Devemos ter imenso orgulho nisso. No entanto, estamos a viver um momento extremamente problemático, que, do meu ponto de vista, digo com alguma provocação, mas não deixa de ser verdade. Nós estamos a viver um momento que muitos chamam de crise, mas que eu pessoalmente acho que não é uma crise. Acho que é uma revolução. Se eu quisesse ser mais escardista, diria uma contra-revolução. Acho que é uma revolução, no sentido em que existe um conjunto de forças e de interesses que estão aproveitando uma determinada situação, e inclusive forçando uma interpretação dessa situação, de modo a poder destruir um conjunto de conquistas democráticas, entre as quais, obviamente, o Estado Social, mas que passa muito por uma certa tentativa de pôr em causa esse consenso adquirido sobre a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos. Vejamos o que está a acontecer em muita Europa, não só no Leste, mas também em França, no sentido de um questionamento da própria noção de género, como sendo uma noção supostamente ideológica. Está a haver um contra-ataque nesse sentido. Temos que ter imenso cuidado. Esses sinais começam a acontecer entre nós. Eu creio que as recentes tentativas, no sentido de taxar o recurso à interrupção voluntária da gravidez, são claramente tentativas de um moralismo ultramontano que tenta culpabilizar as pessoas por essa prática. E creio, sobretudo, e isto aqui é um ponto que eu gostava de deixar muito claro, para que não se perdesse a importância política daquilo que aconteceu, a tentativa de levar a referendo com a adoção e a adoção em e por casais do mesmo sexo foi provavelmente o ponto mais negro da nossa história democrática, do ponto de vista do que é que é o respeito pela dignidade parlamentar, pelo procedimento legal e constitucional, e, sobretudo, fazê-lo em função de uma questão que tem a ver com a igualdade, e ainda por cima, pondo em causa a situação de crianças concretas que existem, parece-me que acrescenta uma crueldade a esta tentativa revolucionária de destruir o consenso sobre a igualdade com base no género e na orientação sexual. Creio, então, que nós temos, por um lado, que cumprir ainda o resto da agenda de igualdade que falta cumprir, sobretudo no campo LGBT, é aquilo que me toca mais, mas do ponto de vista legislativo é onde faltam mais aspectos a complementar, e, ao mesmo tempo, fazer deste momento um momento de resistência em relação a estas tentativas de retrocesso que estão claramente a começar a aparecer em cima da mesa, em muitos contextos europeus, no próprio Parlamento Europeu, e que poderão muito rapidamente contaminar, sobretudo, os setores mais conservadores da sociedade portuguesa. E essas questões são, a meu ver, sobretudo três. A primeira tem a ver, obviamente, com as questões relacionadas com a coadoção e com a adoção, que são questões relacionadas, de certa maneira, com a parentalidade. Porquê? Nós distinguimos, na altura da aprovação do casamento igualitário, distinguimos claramente o que é que é o casamento, o que é que é a parentalidade, e fizemos-o bem. As pessoas, quando casam ou se querem casar, não é em função de terem filhos, não têm que os ter, e as pessoas, quando têm filhos, não têm que se casar. E, portanto, são duas questões separadas. No entanto, uma vez estabelecida a igualdade no acesso ao casamento, ficámos numa situação bizarra, que é a situação de ser o único país entre aqueles que no mundo, e já são bastantes, permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que têm uma exceção em relação à parentalidade. creio que é claríssimo que temos que transformar isso. Temos que mudar isso, primeiro, em nome das crianças que já existem, e aí a questão da coadoção, acho que é uma questão absolutamente fulcral, não só porque diz respeito a essas crianças que já existem, como diz respeito a simplesmente estabelecer uma igualdade com os casais heterossexuais, nos quais o segundo pai ou a segunda mãe, de facto, já pode pedir a um juiz que reconheça a sua parentalidade de júria, a sua parentalidade legal para o bem da criança, e caso a caso, e caso o juiz ache que isso é fazível. Eu creio que isso é absolutamente fundamental, e do ponto de vista do combate político neste momento, é fundamental ganhar essa batalha, porque ela transformou-se, através do golpe parlamentar que foi feito, ela transformou-se, claramente, num campo de batalha simbólico fundamental, quer dizer, ou se ganha a batalha da coadoção, ou se perde muita coisa a partir daí. Em segundo lugar, sem menorizar, em segundo lugar, apenas porque, do ponto de vista da prioridade política, a coadoção está na mesa, está em trâmite legislativo, e, portanto, pode ser conquistada, e deve ser conquistada rapidamente, em segundo lugar, nesse sentido, a adoção, o acesso às candidaturas para a adoção, por parte de casais do mesmo sexo, creio que terá que ser, mais tarde ou mais cedo, uma questão a colocar na mesa. É claro que ela não é da mesma urgência do ponto de vista das crianças, porque não é em relação a crianças existentes, mas em relação a crianças planeadas, mas é urgente do ponto de vista da igualdade e da dignidade das pessoas que pretendem exercer a parentalidade. Portanto, o acesso à candidatura, tal como aos casais heterossexuais, que depois, candidatura essa, é avaliada tecnicamente e decidida por um juiz, em função do quê? Em função da dinâmica familiar e pessoal de quem pretende adotar, isto é, das suas capacidades parentais intrínsecas, e não em função da estrutura da família que pretende adotar. Portanto, não é o facto de ser constituída por pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente que faz a diferença, é a capacidade ou incapacidade que aquelas pessoas concretas e aquela dinâmica de casal e de família têm ou não para incluir uma criança num ambiente de carinho, disciplina, educação, formação cívica e por aí fora. Em terceiro lugar, e também sem menorizar, e aliás até vou valorizar para voltar ao início e fechar a minha intervenção, em terceiro lugar, nós precisamos urgentemente de mudar a legislação relativa à procreação medicamente assistida. A legislação que nós temos neste momento, basicamente proíbe mulheres solteiras, barra sozinhas, e casais de mulheres, em união de facto ou casadas, de acederem à procreação medicamente assistida. Isto é intolerável. O primeiro caso, as mulheres sozinhas não poderem aceder, significa uma menorização mental, cívica, legal das mulheres, dizendo que elas não podem tomar uma decisão autónoma de reprodução sem estarem em casal. No entanto, a proibição de duas mulheres em casal acederem à APMA diz, ah, mas não é só em casal, não é esse o critério, é em casal com um homem. Ora, este é um caso exemplar de como as questões de género e as questões de sexualidade se juntam e se alimentam mutuamente. É o caso exemplar. E, de facto, no fim da linha das discriminações por género e orientação sexual, estão sempre as lésbicas. Isto é, as lésbicas são aquelas que sofrem a discriminação dupla por serem mulheres e por serem homossexuais. E este caso é absolutamente exemplar de como a discriminação da autonomia da mulher, seja ela hétero ou lésbica, e a autonomia, as capacidades e a igualdade dos casais lésbicos são postos em causa. Portanto, creio que essa é outra das questões que têm que ser absolutamente mudadas. Portanto, meus amigos e amigas, o que estamos a ver aqui é claramente que nós temos uma agenda que, aliás, tem sido sistematicamente defendida pelo movimento LGBT em Portugal, nomeadamente pela ILGA Portugal, que tem feito disto uma batalha sistemática. É uma agenda no bom sentido da palavra. Atenção, não é agenda no mau sentido da palavra. É agenda no sentido que nós fazemos uma lista de, do ponto de vista legal, outra coisa é a transformação das mentalidades e das práticas, mas do ponto de vista da dignidade do Estado, do seu respeito perante os cidadãos, da garantia dos direitos humanos, que é justamente a garantia de que as pessoas podem viver livremente e dignamente, sem serem feridas nessa dignidade e nessa liberdade, pelo Estado. Portanto, do ponto de vista da legislação, da dignidade do Estado, aquilo que precisa de ser feito para completar a agenda legal da igualdade de género associada a questões de orientação sexual é justamente estas três questões, coadoção, adoção e acesso à PMA para mulheres sozinhas e para casais de lésbicas. Quando tivermos este pacote de igualdade fechado, pacote este que, aliás, já está fechado noutros países ou países em que até foram estes aspectos os primeiros a ser garantidos, antes, por exemplo, do casamento, quando tivermos este pacote fechado, poderemos ter um motivo de orgulho muitíssimo grande, muito parecido com o orgulho histórico que temos na abolição da pena de morte, por exemplo. Estaremos no topo dos índices de desenvolvimento humano no que diz respeito à questão das garantias dos direitos humanos. Daremos um exemplo ao resto do mundo, mas, sobretudo, estamos, obviamente, e como fizemos há uns anos atrás com a questão do casamento, e está provado que se tornou consensual na sociedade, estaremos, sobretudo, a dar mais depressa, mais possibilidades de felicidade a mais pessoas e não vejo outra boa definição para socialismo se não essa. Muito obrigado.